Corolla 2005, VVTI 1.8, 16 vaulas. Esse cliente veio aqui há um tempo, eu fiz um lançamento pra ele, falei que o defeito era cabeçote. E ele falou que não, por causa dele era um Corolla, esse carro não estraga, bababá, bababá. Ele trocou os bicos, foi em outro lugar, trocou os bicos, trocou as velas cujas eu vou jogar fora, né? E colocava umas velas novas. Desempeza do TBI, descarbonização, mais uma pancada de coisa que tava, continuou com o mesmo defeito que era. Pequenas falhas e ele engasopava de vez e ia. E eu contentei o cabeçote simplesmente por causa disso aqui. Vazão de cilindro, esse tem um pouco, esse tem, o terceiro vazou tudo, o quarto tá vazando. Tá aqui ó, o cilindro não velha do carro fica com aqueles pequenos soquinhos, aquelas pequenas falhas e vai indo e vai indo. E todo esse tempo que ele levou pra resolver fazer o serviço direito, ele danificou os anéis. Então se o carro aí tem falhação, falha de sininho, dá aqueles pequenos tranquinhos que nunca resolve, Seja trocou vela, bico, tudo, pode ter certeza que tá no cabeçote. Tchau. Tchau. Tchau.